Nascida em 1923 na cidade de Irati, sul do estado, a senhora Carmelina completou na última semana 90 anos de vida. São nove décadas de existência, de uma vida bem vivida, de muito trabalho, amor e carinho pela família. Aliás, foram gerados do seu ventre 16 filhos, sendo 11 homens e 5 mulheres. Por conta do destino, apenas duas mulheres e um homem hoje estão vivos. Os outros 13 já partiram desta vida, mas Dona Carmelina sempre viva, lúcida, amorosa. Há cerca de 10 anos atrás, perdeu também o esposo, o companheiro, mas a vida continuou. E neste mês, chegou aos 90 anos de vida. Alegria de filhos e familiares. É uma alegria imensa, porque a Mãezona está aqui, 90 anos, não é 90 dias, né? Firme e forte, né? Firme, forte e consciente. A gente se emociona, porque é uma alegria. Tem que se emocionar mesmo, porque como eu disse hoje, comemorar 90 anos também não é para qualquer um. Poucas pessoas chegam nessa idade e é um privilégio da família de vocês. Com certeza, a gente sempre humilde, né? E sempre junto, né? E, rapaz, é uma alegria imensa ter a mamãe junto. Vamos chegar aqui também, numa outra filha que está aqui. Como é que é o nome da senhora? Maria Aparecida. E a senhora também é ao longo da mãe aí, com esses 90 anos? Você tem quantos anos? 53 anos, vou completar agora em 90. Contente e alegria. Contente e feliz. E hoje eu sou a décima terceira filha. Vocês eram 16? Vocês eram 16 irmãos. Hoje só tem 3? Só tem 3. Eu, a minha irmã e meu irmão, que é o caçouro. Tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar e com muita festa e com muito orgulho, né? Olha, parabéns para a família de vocês e realmente um privilégio de poucos, né? É, né? Por quê? Juntos da mãe aos 90 anos. Nossa, graças a Deus, né? Que bom estar com saúde, né? Claro, muito lúcida. Que bom, gente. Ótimo. Parabéns e cuida bem da mãezinha. É o que eu faço, cuidar bem dela, porque é o meu tesouro que está aqui, ó. Tudo que eu sou, eu devo a ela. Para comemorar esta importante data, familiares organizaram um delicioso churrasco. Tudo em homenagem à matriarca da família, dona Carmelina. Tão lúcida, tão simpática. Vó, tá feliz, vó? Eu tô. Muito feliz. Tô. 90 anos? É, 90 anos. Será que eu vou chegar pertinho da senhora assim ou não? Não sei. Aí eu não garantei. Qual é o segredo para completar 90? Eu trabalhei bastante, até quando eu aguentei de trabalhar, depois parei de trabalhar também. Meu marido morreu, eu fiquei só. Bem vivido os 90 anos ou não? Hã? Viveu bem os 90 anos? Eu tô vivendo mais ou menos. Bem não. Mas não tem como reclamar da vida? É, não tem como reclamar da vida. Sempre as filhas vêm por aqui, essa aqui que é filha, a outra também que é filha, a neta. Sempre eles posem em casa. Certo. E se precisar ainda dá uma costa. É, isso mesmo. Se precisar, tem que ficar, né? Parabéns, vó. Tá bom? Obrigado. Vamos chegar ao 100, hein? É. Será? Ah, agora já tá perto. Vai se tá pertinho. Já tá perto. Um privilégio para poucos. Ter uma mãe que um dia já enterrou 13 filhos. E que ainda está muito viva, lúcida e faz parte da vida dos seus entes queridos. Uma mãe que foi pioneira em Cianorte. Uma trabalhadora. Uma mamãe. Um exemplo de vida. Uma mãe que é 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 uma